Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy A71 e vamos ver como você faz para bloquear qualquer aplicativo com uma senha. Assim, mesmo que o seu smartphone esteja com a tela desbloqueada, será necessário colocar uma senha para acessar um determinado aplicativo. Como não temos este recurso nativo aqui no sistema, precisamos baixar um aplicativo super leve e super funcional, diretamente aqui da Google Play. Então, eu vou abrir aqui a Google Play e aqui na pesquisa vamos digitar AppLock. Então, desta forma aqui, AppLock, vamos procurar e depois aqui temos já a opção AppLock, vamos clicar em instalar. Eu vou clicar aqui, então é este aqui, AppLock, ele tem somente 19 MB, é bem levinho e bem funcional. Então, agora eu vou mostrar para você como você faz para bloquear um determinado aplicativo com uma senha através do AppLock. Vou esperar que ele acabar de fazer a instalação do aplicativo, depois vou clicar aqui em abrir. Então, aqui ele, primeiramente, ele vai pedir uma senha padrão. Essa senha padrão é aquela senha que você cria aqui, por exemplo, um quadradinho que você quiser. Como exemplo, eu estou fazendo este daqui e você precisa criar um agora, somente para a gente poder bloquear um aplicativo. Mas você vai poder, no caso, alterar este tipo de senha, por exemplo, para a senha numérica, a senha com a digital. Então, depois você altera isso, tá? Então, aqui no caso, você faz o quadradinho, não esqueça do quadradinho que você está fazendo, tá? Pronto, você já configurou uma senha, colocou duas vezes, ele já configura a senha. E você clica aqui em concordar e iniciar. Aí você rola aqui para baixo e daí digamos que você queira bloquear, por exemplo, a sua galeria, tá? Então, a sua galeria, você não quer que alguém consiga abrir a sua galeria, mesmo que a sua tela esteja desbloqueada. Então, você clica aqui, tem um cadeadinho aqui, você clica aqui, em seguida você clica aqui na primeira opção em permitir e depois você vai selecionar o app lock aqui em cima, tá vendo? Então, você seleciona o app lock, clica aqui para ativar, clica em permitir novamente, clica aqui novamente para ativar o app lock, tá? Deixa azulzinho. Pronto, você já concedeu as permissões, agora sim, basta bloquear aqui, ó. No caso, a galeria, clica no cadeadinho e pronto, já foi bloqueado. Então, aqui ó, vou sair aqui dele, vou entrar aqui no aplicativo, tá? Vou fazer aqui o quadradinho. E aqui, quando você entrar novamente aqui no aplicativo app lock, ele vai pedir o seu e-mail de segurança. O que seria esse e-mail? Caso você venha esquecer esse quadradinho ou a senha que você colocou, se você colocar seu e-mail aqui, você consegue recuperar usando o seu e-mail, tá? Então, se você esquecer a senha, você consegue recuperar aqui a sua senha por este e-mail. Então, se você, pode ser que você esqueça, né, a sua senha e tal, você coloca aí o seu e-mail por segurança, ok? Então, eu vou voltar aqui, eu vou pular esta parte, mas você pode colocar o seu e-mail. E aqui, ó, galeria já está bloqueado, tá? Eu reentrei aqui no aplicativo, a galeria está bloqueada e eu vou entrar agora na galeria. Vamos ver se ele está funcionando, ó. Aí, ó, ele já não abriu a galeria sem colocar, no caso, a senha, tá? Então, eu volto, ó, galeria, ele pede a senha. Você coloca a senha e aí sim ele libera a galeria. E você pode fazer isso, não só com a galeria, mas também com outros aplicativos, tá? Eu vou abrir ele aqui de novo, ó. Vou colocar a senha aqui, para você ter acesso ao aplicativo, tem que pôr a senha. E no caso aqui, ó, você pode fechar essa opção. E daí, aqui no caso, tem vários aplicativos, ó, Gmail, e você pode bloquear aquele que você desejar. Desejar, por exemplo, aqui, ó, você pode bloquear o Fotos, o Facebook. Então, ó, vou bloquear, por exemplo, aqui, ó, o Facebook, tá? Bloqueei o Facebook. Aí, depois, tem outras opções, mas você vai vendo aquelas que você quer barrar aqui com uma senha, bloquear com uma senha, tá? Então, você vai escolhendo aí seus aplicativos, você pode bloquear, inclusive, o WhatsApp, tá? Em seguida, eu vou testar aqui com o Facebook, que é o que eu habilitei no caso. Deixa eu encontrar aqui o Face, deixa eu ver. O Face, ó, vou bloquear, no caso, o Face aí eu deixei ele ocultado, ó. Então, eu vou desocultar aqui, ó, configurações. Eu vou desocultar aqui o Face, vou clicar em OK, vou voltar. Aí, aqui, no caso, o Facebook, eu vou tentar abrir ele, ó. Ele pediu a senha. Você coloca a senha e ele abre aqui o Facebook, tá? Aí, agora, você vai me perguntar, ah, mas eu não quero ficar digitando aqui o quadradinho. Como eu faço? Você abre o AppLock, coloca a senha de quadradinho. E aqui, ó, depois nós vamos clicar aqui, ó, em configurações e clica em desbloquear. Aí, depois, ó, no caso aqui, ó, vou clicar aqui em desbloquear. E depois, ah, no caso aqui em cima, ó, proteger. Tá vendo aqui em cima, ó, em proteger? Vamos clicar aqui em cima em proteger. E daí, aqui, no caso, ó, você vai ter outras opções aqui, ó, bloqueio da impressão digital. Você pode usar aqui a impressão digital. É só você ativar e dar um OK. Ele vai desbloquear com a sua digital. No caso aqui, eu não tenho o digital configurada. Se eu tivesse, era só ativar a opção desbloqueio com digital. Depois aqui tem também configurações de desbloqueio. Você pode, no caso aqui, ó, ele está padrão. Então, você muda para a senha. Vou colocar aqui uma senha, ó, 1, 2, 3, 4, por exemplo. Somente como exemplo. Você pode colocar o que você quiser. Clica aqui em confirmar. Digita novamente a senha que você criar. E confirmar novamente, ó. Ele vai fazer a alteração, no caso. Ele tem essa propaganda. Porque como você alterou, no caso, a senha, ele passa essa propagandinha aqui. Você pode pular. Aí, eu vou fechar aqui. Pronto, ó. Aí, a gente não precisa mais mexer nessa parte aqui de senha. Já que você, por exemplo, já habilitou a sua digital e já mudou a senha de padrão para a senha numérica. Eu vou fechar, então, aqui agora o aplicativo. Aliás, vou tentar abrir aqui a galeria primeiro, ó. Agora, ele já não está mais pedindo o quadradinho. Ele está pedindo a senha de números, tá? Vou colocar aqui a minha senha numérica. E pronto, ó. Você nem precisa clicar em OK. Basta colocar a sua senha numérica e ele já abre. Se você tivesse habilitado a digital, basta você colocar a digital aqui. Ele vai pedir a digital e ele vai desbloquear perfeitamente, ok? Então, é desta forma que você bloqueia um determinado aplicativo com uma senha aqui no Samsung Galaxy A71. Tchau, 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 tchau.